Sérgio Reis é um crítico ferrenho da Globo, por achar que a emissora se posiciona contra o presidente Jair Bolsonaro. Para o cantor, a Globo é parcial ao condenar as atitudes do político, além de só escalar artistas de esquerda para suas produções. Ele chegou a afirmar que não se aliaria à emissora para não dar ibope a ela. No entanto, Sérgio mudou de ideia e gravou uma participação no último capítulo do remake de Pantanal. A Globo teve que me aturar. A Globo teve que me aturar.